Fala galera, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, Daniel Barros e hoje galera, mais um videozinho de traje, esse muito especial é o traje aí do Mariate, que é um estilo aí mexicano, vamos lá conferir. Então galera, chegando aqui no guarda-roupa, vamos verificar aí as peças de roupas que eu estou usando nesse traje do Mariate. Sombreiro com corda, acessório para o pescoço é o lenço estreito, vamos aqui para a corcelê, que eu estou usando aí sem camisa, esse corcelê é de estoque limitado, lindíssimo. O nosso casaco também é caríssimo, custa ouro, a jaqueta, vou descer aqui para equipamento para arma, também custa ouro, tá galera? Não me xinguem, tá? Mas eu gosto de usar peças aí, eu gosto de gastar um pouco o secundário, esse é meio bonito, o personagem feminino acho que fica bem legal. A calça também é de estoque limitado, é bem seleto, tá galera? É um traje muito bonito, é um traje inspirado realmente na realidade, tá? É um traje aí da cultura mexicana, bem tradicional, então ele é bem seleto mesmo, a Rockstar colocou essas peças aí, eu acho que justamente para a gente poder montar esse traje, porque são peças aí especiais, beleza? Então galera, foi isso aí, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, se possível deixa aquele like e fui!